Todo mundo tá vendo essa confusão, da sua boca com seu coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra, mas eu só sei quem tá com razão É como se a saudade de mim, ou se a pele do seu corpo É como se eu fosse um amor, minha cachaça é a desculpa pra você É como se eu fosse um amor, minha cachaça é a desculpa pra você É como se eu fosse um amor, minha cachaça é a desculpa pra você É como se eu fosse um amor, minha cachaça é a desculpa pra você Cê fala uma coisa, o coração quer outra, mas eu só sei quem tá com razão É como se a saudade de mim, ou se a pele do seu corpo É como se eu fosse um amor, minha cachaça é a desculpa pra você Ouvi dizer que o amor que desejo minha droga O que me esqueceu foi porra Quando você bebe com as olhas Me liga perto do lugar O que me esqueceu foi porra E já exista de boa O que me esqueceu foi porra Legenda por Sônia Ruberti